Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia da Casa de Orípedes. Hoje irei falar um pouquinho sobre a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é composta por quatro cores, o verde, o amarelo, o azul e o branco. O verde representa as matas e as florestas. O amarelo representa as riquezas de minérios que o país tem. O azul ele representa o céu e os rios. O branco ele representa a busca pela paz. A bandeira tem 27 estrelas, sendo uma delas o Distrito Federal, que é a capital do nosso país. Elas representam os estados brasileiros. A frase Ordem e Progresso, ela foi baseada pelos estudos do filósofo francês Auguste Comter, baseada no positivismo. Ok? Beijos, até a próxima!